Rapaziada, hoje vamos fazer a reaction aqui do Lord Crazy, tá? Quem pediu foi o FKzinho, ele pediu pra gente fazer. Esse YouTube aqui, mano, ele é bem das antigas do PUBG. O último vídeo dele de PUBG foi há 3 anos atrás. Então, tem 12 mil visualizações, 56 mil inscritos. Vamos assistir o vídeo dele aqui. O cara falou que ele é bem engraçado e também a edição dele é bem boa. E se você quiser adquirir o seu de PUBG Mobile ou conta de PUBG Mobile com segurança, entra no grupo que tá na descrição, tá? Vamos fazer a reaction desse cara aqui, rapaziada. Vamos ver o homem. Olha o bicho vindo. Se é aquele cara que me matou ali quando eu estivesse em cima da moto, fosse meu vizinho, eu pagaria a internet pra ele, velho. É engraçado mesmo, hein? O cara veio aqui e já caiu morrendo, fedendo já. E aí, mano, como é que tá a vida de vocês, velho? A vida de vocês tá boa? Tá ruim? Morreu mais de sei lá quantos... A minha tá boa, a minha tá boa. E de vocês, tá boa? A China tá de boa aí, ó. A China não tá morrendo com quase ninguém. É um ou dois, sei lá, a cada quantos meses, tá ligado? E, tipo, é meio estranho, né, velho? A China rapidão controlou a... Eu acho que foi eles que quiseram diminuir a população do mundo aí, hein? Essa vai ser a minha melhor, ficarizinha. Acho que ele tava fazendo isso aqui no tempo da pandemia, né? Os caras, os caras. Esse aqui tá jogando bem. Tomou na jaca. Otário, come on. Pô, vou falar um negócio pra vocês, mano, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Pelo visto aqui, ele não joga bem, não, tá ligado? Mas pode ver que ele tem muito inscrito e muita visualização, rapaziada. Provavelmente é porque ele é engraçado e por causa da edição. Na minha opinião, o PUBG tá precisando muito disso, tá? Não, ó. É muito difícil achar um cara desse aqui. Pelo que eu vejo aqui no YouTube, não tem mais cara que faz uma gameplayzinha, coloca algumas coisas engraçadas, mano. Não tem mais ninguém que faz isso, tá ligado? E a galera só coloca a tela lá jogando, olhando pro celular, não fala com ninguém e pá, tá ligado? Não tem mais ninguém que faz um negócio engraçado assim pra pessoa se descontrair assistindo o jogo, tá ligado? Por que eu fui brincar com um cara que... Por que eu faço isso na minha vida, hein? Tá faltando isso, hein, rapaziada? O cara foi morto ali e nem sabe como, tá ligado? Rapaz, esse cara na Disney aqui? Ah, achava que foi o Winchester ali, mas não é o Winchester. Caraquinho, mano. Gostei desse mapa, hein? Na moral. Caraquinho, acho que foi lá quando saiu, hein? Caraquinho. E antigamente eu gostava de Sunrock e FPP. Nossa, era treta bootcamp. Olha o cara lá, eu vi o cara passando, ó. Ave Maria, tropinha. Eita. Não sei se é mais engraçado ele, é o spread dele, mano. É porra. Caralho, gostei, mano. Gostei. Outro lá na pedra. Pô, depois eu vou fazer um vídeo das minhas gameplay antigas, mano. Pra vocês verem como era. Chegou a Winchester. Maravilha, consegui. Tô de capa 1 ainda, mano. Mó vergonha. Galera, também o pessoal... Ah, Lorde, cadê a frequência de vídeo, mano? Você não tá postando tanto vídeo. Cara, eu me mudei, cara. Tô morando agora no Rio Grande do Sul, velho. Isso aí, bate, negão gaúcho. Aí, tô aqui morando aqui, mano, com a cremosa. Aí, a frequência deu uma caída, tá ligado? Tá um pouco correria, tá? Tá um pouco de correria. Mas, mas já já os vídeos voltam aí. Acho que deve ter sido por isso que ele parou de jogar, né? Parou de gravar. O cara tá aí, FK, velho. Ah, não entendi a do cara. Eu acho que aquele ali era o pro play, hein, cara? Ele me fez uma limpeza aqui. Eita. Ele tá perdido, velho. Só não é que o cara tá mais, não. Ele trocau, pô. Tapa na cabeça dele, mas ele não morreu. Quer outra? É que é só Cosme e Damião, mas, velho. Boa. Quase morreu, velho. Eu ia morrer pro nubizinho, vocês viram? Tô sem colete agora. Fudeu. Nossa. Será que era aquele ali de AW? Se for, vou pegar a W dele. Olha o de AW aí, ó. Bom, mas engraçado, mano, é que todos os caras que faziam essa edição aqui com um negóciozinho engraçado, ficou famoso, tá ligado? É, o Joviano, o Léo Max, a maioria dos caras que faziam um negóciozinho assim com alguma coisa engraçada, ficou famoso, mano. E hoje não tem mais ninguém que faz isso, né? Eu tava até atrás de fazer um vídeo, gravar umas gameplays desse estilo aqui, só que o editor pra fazer isso aqui, mano, os caras cobram 200 conto no vídeo. Aí eu pago 200 conto pro cara editar e ganho uns 5 reais no vídeo. É uma conta que não bate muito bem, tá ligado? Eu até entendo, mano, porque dá muito trabalho pra editar, tá ligado? Só que não compensa, mano, pelos vídeos de ação que pega aqui no canal. Não só no canal, mas acho que todo canal de PUBG atualmente. E eu não tenho tempo de editar um vídeo assim. A noção de canal, esse cara aqui é boa, velho. Falta 3 play, hein? 12 kills. Opa, vocês já sabem, né? Vai conversando aqui enquanto procura os caras, mano. Bom, tô jogando bem, não tô jogando tão mal, não. Aqui não joga o tempo todo, tá jogando bem. Acho que esse lado aqui é melhor, mano. Certeza, velho. Eu vou pra cá. Ou então é pior, não sei. Só espero que seja a play que jogue tão mal, mano. Não na doença, tá ligado? Eita, morreu. Era um play, né? Era um play mais ou menos esse aqui, mano. Ganhou a play. Ele vai jogar outra. Vamos assistir a outra. Rapaz... Tô jogando na... Vamos tentar... Pausar menos agora. Vamos. O cara achando que eu ia ficar ali na porta. Esse mapa era muito bom, mano. Eu acho que ainda acha partida dele, não acha? Não sei. Mas nunca procurei. Era só bot também. Nessa época era só bot. Coitado, velho. Meio da B. Pega esses caras só na surpresa, filho. Falei que ia ser na surpresa. Tem um cara embaixo de mim. Cantando buraquinho, tá aí já. É só bot, velho. Booty de cada dia nos das hoje para aumentar os vossos KD. Glória a Deus. Eu gostei desse carinha, mano. Se ele estivesse jogando hoje, eu acho que ele tava... Pra jogabilidade melhor. Eu acho que é do servidor isso aí. É um cara por aqui. Olha o cara lá. E eu desisto da minha vida. Ah, ele queria dar a movimentação de pro player. Aquela movimentação de... Ih, morreu. Não morre, não? Meu Deus. Ah, o ping dele, mano. Beleza, né? Já tomou duas capolas. Já fica esperto aí, já. Safe fechou pro cara, mano. Caralho, o cara se tá abandonando. Onde é que tá, mano? Não. Ai, caralho. O cara é engraçado, meu. Eu gostei dele, mano. O PUBG tá precisando mais disso aqui, mano. Não tem mais isso aqui, tá ligado? Só tem cara jogando ali sem falar com nada, mano. Precisa mais gente com isso aqui, velho. Vamos... A galera que é engraçada aí, começa a gravar vídeo aí, pô. Postar aí no PUBG. Pra nóis. Beleza? Então, rapaziada, quem quiser adquirir o CD PUBG Mobile mais em conta ou então a conta de PUBG Mobile na confiança, entra no grupo que tá na descrição e deixa aí nos comentários o canal que você quer que a gente faça a react de PUBG Mobile, tá? Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.